Primeiro, eu queria dizer que nada disso estava combinado. E que eu estou realmente bastante emocionado aqui para fazer essa apresentação para vocês depois dessa conversa. Hoje o assunto não vai passar por toda essa riqueza que é a natura. Eu acho que vocês todos, como brasileiros, devem se sentir muito orgulhosos do trabalho que vem sendo feito por essa empresa. Mas poder ter essa introdução sem comer um pouquinho do meu tempo foi uma coisa muito legal. Então, estamos no Congresso de Vendas, precisamos vender também. E talvez o grande barato da história da natura é que essa relação respeitosa com as comunidades, essa relação respeitosa com as mulheres, essa relação quase santificada que a gente tem com a beleza, ela vende, ela vende muito. E ela é muito moderna. E a gente vai ver, poxa, nós estamos em um Congresso de e-commerce, o que tem a natura a ver com o e-commerce? Nós vamos ver que tem tudo a ver. E eu espero que a gente, desse bate-papo, saia daqui com vocês acreditando que não só a carreira que vocês escolheram é uma carreira muito legal, mas que dá para juntar a carreira com valores éticos e morais de uma forma muito legal. Então, espero proporcionar isso para vocês, esse bate-papo, e guardar um pouquinho para a gente conversar um pouquinho a respeito. Vou começar soltando um videozinho, bem rapidinho, um videozinho da nossa campanha institucional que nós lançamos no ano passado, que traz um pouco dessa... É uma mensagem de impacto, mas que traz um pouco do nosso ponto de vista do que é beleza e o que é cosmético, trazendo, obviamente, uma crítica bastante contundente ao que é cosmético, como o cosmético é tratado por muitas empresas ou por muitos segmentos. Então, vamos em frente. Vamos soltar esse videozinho e a gente continua o papo. A sociedade de consumo tenta convencer você que existem produtos milagrosos que prometem só a beleza perfeita. Vamos ser honestos. Todo mundo sabe que a beleza não é perfeita e única. Existem várias milhares de imperfeitos. Viva a sua verdade. Viva a sua essência. Viva a sua beleza viva. Vamos lá, então. A Natura, falar rapidamente da Natura, para a gente entrar no assunto relacionado ao comércio eletrônico, que eu acho que vocês estão mais interessados em saber, mas falar rapidamente sobre ela. A Natura é uma empresa brasileira, uma multinacional brasileira, que nasceu de um conjunto de paixões. Quem teve a oportunidade de conhecer o Iseabra, o nosso fundador, fica encantado de como é que ele enxerga o papel das empresas, o papel das organizações. E ele foi movido desde o início por paixões. A paixão pela cosmética é entendida como uma forma de valorização da pessoa e de resgate de autoconfiança. A Vivi falou tão bem disso, eu não preciso nem falar mais sobre isso. Essa era uma paixão. A outra paixão é o respeito e o compromisso de ser brasileiro e de respeitar a nossa diversidade ambiental e social. A Natura tem no seu modelo, ela foi construída ao redor do modelo, não é que ela tem ações socioambientais. Ela só existe porque ela está inserida dentro de um contexto onde comunidades extrativas passam a ter oportunidades de negócio e fazer parte da cadeia de tudo que a gente faz, ao mesmo tempo que com os 1,5 milhão de consultoras que a gente tem espalhado por esse Brasil, também de dar oportunidade de crescimento, de complementação de renda e de valorização para a maior parte das vezes de mulheres, mas também de homens, por esse Brasil afora. É uma multinacional hoje, é um player importante de cosmético mundial. Nós somos, da América Latina, a única empresa que aparece no ranking das 20 maiores empresas de cosméticos do mundo. Nós estamos falando de um segmento extremamente competitivo no mundo, marcas extremamente importantes, e Natura é uma marca respeitada demais, tanto pelos seus produtos, pela qualidade dos produtos, mas pelos seus compromissos. Tem uma coisa que nem todos vocês sabem, mas no ano retrasado, a Natura ganhou o maior selo de reconhecimento de empresas sustentáveis do mundo, que é o B Corp. A Natura é uma empresa listada como uma empresa B, e uma coisa curiosa a respeito dessa certificação, é que é a única empresa listada em bolsa que tem porte grande reconhecida como uma empresa B. Porque é claro que é muito mais difícil você manter esse DNA quando você cresce do que quando você tem uma empresa pequena. Então, há várias empresas menores reconhecidas com o selo B no mundo, mas a Natura foi, não sei se agora é a única, mas foi a primeira empresa listada em bolsa a ter esse reconhecimento. O mundo foi mudando, está certo? Então, hoje também nós somos uma empresa multicanal, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, vamos falar da importância do e-commerce, da importância do digital. E é uma empresa que tem tudo a ver com o mundo digital. Acho que esse daí é um ponto interessante para a gente conversar. Nós talvez sejamos uma das grandes redes sociais do Brasil. Offline, é verdade, na sua grande maioria, mas uma grande rede social. Se você visita, eu agora há pouco, quando eu estava chegando, encontrei uma das moças da organização que estavam me contando que conheciam o trabalho que a gente faz com as nossas gerentes de relacionamento, que são aproximadamente mil, novecentas, mil mulheres que estão espalhadas no Brasil e que cuidam de grupos de consultoras, essas novecentas mulheres se conectam diariamente com mais ou menos entre dois e dez mil consultoras orientadoras, que são pessoas que ajudam na gestão desse grupo de consultoras, que por sua vez se conectam todos os dias a um milhão e meio de pessoas que estão em contato com aproximadamente cem milhões de consumidores. Isso está acontecendo todos os dias. Enquanto a gente está aqui, estão ocorrendo no Brasil vários encontros desse tipo, muitos presenciais ainda, porque vamos lembrar que o Brasil não é São Paulo. Então, tem muito lugar onde isso acontece presencialmente, com as vantagens de ser presencial, porque eu que tenho a carreira do digital, tenho que reconhecer que nada substitui um abraço. Nós não conseguimos emular um abraço ainda via redes sociais. Então, a força de ter uma participação física e presente na vida das pessoas também é uma marca importante da Natura. Mas olha que curioso, então é uma rede social, vocês imaginem o potencial dessa rede no momento em que a gente digitaliza essa rede. E essa é uma das grandes coisas que nós estamos envolvidos hoje, na digitalização dessa rede social. Outra coisa que tem a ver com a Natura, que tem tanto a ver com o mundo contemporâneo, com o mundo do digital e com o mundo do e-commerce, é que recomendação pessoal é algo que as consultoras fazem para os seus consumidores há 40 anos, há 47 anos. Claro que de uma outra forma, porque as consultoras, nas comunidades e nos bairros, elas são amigas dos consumidores. Elas se encontram, elas conhecem qual é o tipo de pele, qual é o tipo de cabelo. Então o tipo de recomendação, que é na história da Natura, isso sempre foi muito ligado à forma da gente fazer negócio, essa é uma coisa extremamente personalizada, uma recomendação extremamente dirigida. Coisas que hoje a gente fala como novidade, hoje a gente tem que emular esse comportamento usando inteligência, e esse tipo de inteligência é extremamente poderoso, e a gente tem que usar, mas isso só reforça como as pessoas gostam de ser tratadas como pessoas. Isso só reforça que a tecnologia ela será cada vez mais útil quanto mais humano a gente puder se apresentar. Porque nós gostamos de seres humanos, porque você vai viajar, vai procurar a recomendação de um outro ser humano do hotel onde ele ficou, e não vai dar bola para a propaganda do hotel que você viu na página anterior, porque você acredita mais na pessoa, e você acredita mais no seu amigo. E isso continua sendo válido. E eu não estou falando que a gente não tem que fazer mídia, não. Mídia é extremamente importante, mas a recomendação é muito importante. Conversas em tom de bate-papo, cada vez mais, nós estamos hoje com um desafio enorme no mundo digital e no e-commerce, de tentar manter a conversa mais fluida, porque aquele papo de empresa e consumidor como entidades muito distintas, já não pega mais. Agora tem palavras da moda, branded content. Conteúdo, todo mundo fala de conteúdo hoje. O que é conteúdo, gente? Conteúdo é contar história, né? Conteúdo é você ter o que falar e falar relevantemente com alguém, aproveitar uma oportunidade de contato com o seu cliente, e poder trazer histórias ricas, como essa que a Vivi contou aqui para a gente, que certamente vai ser muito mais interessante, vocês vão guardar mais a conversa da Vivi do que o que eu falei aqui hoje. porque ali tem história verdadeira, ali tem um caso, ali tem um caso real de pessoas que estão vivendo e se relacionando. Não é isso que nós estamos fazendo hoje, não é isso que um dos grandes desafios que a gente tem no mundo digital hoje, conteúdo, não é que vocês estão sendo cobrados e falam assim, não adianta, ir para preço só, reduz o desconto, né? Os chefes de vocês falam a mesma coisa e falam para mim, né? Porra, vocês só dão descontos, conta história, teu produto tem história, né? As pessoas estão interessadas em histórias, né? Então, isso tem muito a ver com a história da Natura, né? Personalização, CRM, Big Data, tudo isso que nós estamos falando agora, de novo, ferramentas fantásticas para emular comportamentos que são eminentemente humanos, né? E para a Natura, começou a ser fundamental usar essas ferramentas porque nós começamos a crescer demais. Era muito mais fácil quando o seu Luiz era o primeiro consultor e depois quando a gente tinha 100 consultoras, ainda dá para fazer. Com 1.000, começou a ficar difícil. Com 100.000, já era efetivamente possível. Com 1.000.000 e meio de consultoras, é inviável porque elas também se relacionam com um número muito grande de pessoas e essa qualidade vai caindo. Se você tem 10 amigos no Facebook, a qualidade com esses 10 é de um tipo, né? Se você tem 10.000 lá no meio, a qualidade média da relação cai. É natural que isso aconteça. Então, a digitalização passa a ter um papel muito importante no mundo da Natura. E nós vamos focar hoje, nos próximos minutos, muito mais de falar do e-commerce ou do comércio eletrônico de um jeito um pouco mais amplo, mas eu queria que vocês guardassem, isso fica para uma outra conversa, porque há um outro trabalho acontecendo na Natura que é de... O digital é um fio que liga os canais. O digital é um fio que permite com que a gente consiga trazer relevância para essa conversa com o consumidor que vai escolher o ambiente e o momento que ele quiser, no canal que ele quiser, porque o consumidor vai escolher o que ele quiser. É o mesmo consumidor, ele vai no supermercado, ele vai numa loja, ele vai na farmácia, ele vai comprar de uma consultora, ele vai comprar no e-commerce. E o digital, mais até do que e-commerce para a gente, ele é um... um fio que liga as coisas. Nós temos um formato diferente, aliás, a gente tem a opção de ter um formato diferente, que eu acho bastante interessante, acho que se explica boa parte as altíssimas taxas de crescimento que a gente tem tido. A gente só tem dois anos do comércio eletrônico, está crescendo realmente de uma forma exponencial. E isso é fruto de uma série de ações que estão sendo feitas e a força da marca, mas eu reputo também que uma das razões para isso é porque nós inserimos ou demos a possibilidade da consultora participar desse mundo digital. Então, nós temos consumidores que entram no nosso ambiente e fazem a sua compra diretamente e querem uma experiência muito parecida com a maior parte dos e-commerce, mas nós temos também uma boa parcela da nossa venda online que vem fruto de uma ativação de uma consultora digital. Então, nós temos um processo que identifica que essa pessoa veio convidada para uma consultora digital e oferecemos uma série de serviços como, por exemplo, se vocês olharem na telinha ali, na parte de baixo tem uma fotografia da Mariana ali, não sei se vocês estão vendo, a Mariana é uma consultora digital. Essa pessoa visitou nosso site através de um link da consultora digital. Ela pode ter colocado, por exemplo, um post no Facebook já com o link dela, quando ela entrou no nosso ambiente, ela entrou identificada. A plataforma digital, a Prateleiros, os produtos, o preço é todo nosso, é todo igual. Mas ela convidou, foi ela quem convidou. E naquele momento ali, ela tem possibilidade já de interação com o consumidor. Essa interação pode ser tanto aquelas que muitas empresas estão desenvolvendo via atendimento, de ter um chat online para poder te ajudar ali, mas aqui tem uma natureza que vai além disso. Tem uma natureza, inclusive, de ser um aconselhador de produtos. Alguém que vai, que está preparado para interagir com você e falar sobre que tipo de pele você tem. Porque ela já não tem mais a proximidade, a vantagem da proximidade, mas ela tem ferramentas que o mundo digital possibilita dela manter essa consultoria. Então, esse é um modelo que a gente tem convivendo com o e-commerce puro. E ferramentas de inteligência como essa que a gente vai ver agora, é um trabalho muito interessante que nós vamos apresentar em parceria com a Social Miner. e o Ricardo está aqui para conversar com vocês depois para dar mais detalhes para quem estiver interessado, traz muito desse apoio da personalização. Porque o grande desafio que a gente se colocou no momento que a gente falou poxa, o mundo mudou e nós precisamos estar onde o consumidor está, é como é que a gente fazia essa transposição dos conceitos que a gente tem e que são tão fundadores da gente, são tão identificadores da gente, de relacionamento e de qualidade na relação, como é que a gente transporta isso para um ambiente de e-commerce, inclusive para um consumidor que pode nem estar interessado em conversar com uma consultora. Porque também tem aquele que quer chegar, comprar, que pedir e ir embora e a gente precisa acolher a todos. E aí, uma série de trabalhos nós estamos fazendo para que essa qualidade do relacionamento aconteça online e o ponto de partida é o seguinte, não existe relacionamento sem conhecer o outro. A gente pode até usar as melhores ferramentas do mercado, tem muitas ferramentas boas de CRM, mas relacionamento de verdade só acontece no momento que eu conheço com quem eu estou falando. Se eu não conheço, eu posso ter qualquer coisa, mas eu não tenho relacionamento. Então, um trabalho extremamente importante é o trabalho de captura de dados e de leads e desse trabalho que muitos e-commerce fazem muito bem e que no nosso caso a gente faz colocando um tempero natura nessa forma de fazer isso e a gente tem tido um sucesso bastante grande em captura de leads, particularmente nesse trabalho com a Social Miner em seis meses, são 600 mil pessoas cadastradas nessa plataforma via Social Login com uma taxa bastante alta de cadastro e que já nos permite já no primeiro momento com as primeiras informações que a gente tem já estabelecer uma relação que de novo vários e-commerce fazem carrinho abandonado não sei o que são ações que a gente está acostumado a fazer mas que no momento em que a gente coloca uma pitada de qualidade de relacionamento as taxas começam a explodir as taxas de resultado porque a gente acredita que o caminho que nasce entre a captura de um dado na internet que passa por um processo de inteligência como esse trabalho que a gente faz que a gente vai contar aqui ele depois precisa ser traduzido de uma forma que o consumidor compreenda e se sinta de certa forma identificado com uma pessoa então a gente acredita que não são dois mundos irreconciliáveis o mundo da inteligência artificial no caso aqui e o mundo e o mundo do toque pessoal ao contrário a gente acredita que se eles se somarem na hora que a gente devolver isso para a pessoa com a recomendação correta ela vai ter condição de potencializar isso colocando o seu toque pessoal então coisas do tipo coisas desse tipo acontecem e que são muito legais então a Gabi aqui de São Paulo é uma menina que vive brigando com os cachos do cabelo dela e essa informação é informação que está e que a gente coleta são informações que estão disponíveis pelo todo o trabalho de mining que a gente faz com a base de poder chegar para ela no ambiente onde ela está como por exemplo essas ações de notificação que a gente faz associadas a ela no Facebook dizendo olha Gabi arrasa aí com produtos da sua linha de cabelos encaracolados e dali convidando ela diretamente para o site e aí a partir daí é uma experiência de e-commerce mesmo clicou já vai lá para o carrinho menos etapas menos funil por isso que eu estou dizendo essas coisas elas não impedem com que a gente use todas as ferramentas que são importantes para o e-commerce ao contrário elas reforçam e aumentam as taxas de conversão e aumentam as taxas de CTR também ou coisas desse tipo Gisele também amei a sua escolha falta só mais um passinho para você brilhar ainda mais a gente pode falar de várias formas que você deixou um produto no carrinho a gente pode falar de um jeito que a marca A se identifica mais mas a gente pode falar do nosso jeito como é que a consultora fala para o cliente esse é sempre o nosso exercício como é que as pessoas que conhecem umas as outras e estão como é que elas falam vi que você adorou esse produto aposta nele que você não vai se arrepender um sorrisinho uma forma de de suavizar um pouco essa relação bom isso vende gente eu podia estar aqui falando aqui como uma apresentação inspiracional mas não é esse o objetivo não eu sou cobrado por vendas eu respondo pelo P&L dessa operação então não é um blá 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 isso vende isso traz altíssimas taxas de engajamento traz altas taxas de visita para o site e obviamente todo mundo vendeu para caramba em novembro não é novidade para ninguém mas a gente teve alguns resultados muito legais de redução inclusive de dependências de um percentual tão grande de mídia paga obviamente que a gente também precisa de mídia paga eu gosto de deixar isso claro porque às vezes dá a impressão de que não precisa o cliente virar sozinho obviamente que não virá precisa ter mídia precisa investir e aliás precisa investir inteligentemente usando esses conceitos de personalização outra coisa interessante que a gente faz e aí cada empresa vai ter a sua arquitetura mas a gente tem ambientes de conteúdo a gente tem ambientes de comércio eletrônico e ambientes institucionais muitas empresas de vocês tem tudo isso num único ambiente a gente por uma série de razões históricas inclusive nós temos ambientes separados URL separados ambientes separados que tem bastante tráfego o que a gente faz a gente sabe que quem está em um ambiente de conteúdo de maquiagem por exemplo está interessado em conteúdo mesmo tem que ter interessado em recomendação muitas vezes pronto para comprar muitas vezes não está pronto para comprar mas ela quer saber sobre o produto a gente sabe que quem está no institucional está numa conversa mais inicial com a empresa e a gente sabe quem foi direto para o carrinho de compra que veio para o e-commerce está mais pronto para comprar mas o que a gente tem feito que tem sido muito legal é acompanhar esse cliente em todos os ativos em todas as plataformas de forma que para ele seja uma conversa natural com a natura então ela está vendo um lápis que está em promoção a gente dá uma chamadinha como uma amiga chamaria mesmo como uma amiga que estivesse perto chamaria naquela hora olha aqui é uma dica é esse que você está olhando se você tivesse uma amiga do teu lado do computador ela provavelmente falaria olha uma olhada aqui que está em promoção então tentando trazer essa informalidade para a conversa e para a geração do lead criando relacionamento então a gente usa muito essa tecnologia não só essa mas a gente usa muito essa filosofia de incentivo a recompra de engajamento e a gente tem conseguido ter taxas bastante altas de compra do que a gente chama de compra por engajamento que são feitas fora do site em canais off site como aqueles que a gente viu no globinho do facebook e ver isso crescendo mesmo em épocas mesmo em épocas de onde você tem que fazer bastante esforço onde épocas fortes de promoção e etc de ter essa venda por engajamento crescendo ao longo do ano criar relacionamentos e para a gente chegar no final e poder abrir para a gente bater papo queria comentar alguns pontos com vocês um ponto é que assim sempre vai existir um limite para a automação a automação é muito legal ela é muito importante eu acho que ela cumpre um papel bastante grande em trazer inteligência e relevância para o diálogo mas você precisa pilotar isso e quem pilota isso é gente conversando com gente no nosso trabalho com a social miner tem equipes de dentro e de fora pensando o que faz sentido pensando que template vai fazer sentido ainda que eu vou usar muito dado variável que vai personalizar muita coisa que no final das contas eu não sei exatamente tudo o formato que vai ficar ter um pensamento um planejamento desse tipo de ação para que essa ação seja a mais fluida e traga mais resultado possível a gente acredita que a tecnologia ela tem um papel não é de substituição de pessoas mas é de dar a escala para coisas legais que pessoas fazem melhor do que as máquinas só que num volume muito maior não adianta a gente fazer um case muito legal que nós vamos apresentar aqui e falar isso aqui não tem escala aliás as apresentações sempre tem me diz o cara traz um case maravilhoso e fala legal mas eu faço esse filminho aí e aí coloquei esse negócio no facebook um monte de gente gostou tive um monte de comentário mas e aí e depois esse tipo de tecnologia esse tipo de filosofia ele é escalável nós estamos falando aqui em seis meses só com essa ferramenta fora todas as outras coisas que a gente faz 617 modelos de campanhas de cadastro 1,43 milhões de campanhas diferentes rodando simultaneamente de mensagens diferentes para pessoas diferentes em momentos do funil e do ciclo de compra diferentes então esse tipo de parceria entre pessoas eu acho que é capaz de produzir resultados surpreendentes e trazer venda e trazer obviamente cada empresa ter o seu DNA cada empresa vai ajustar a forma de falar ao seu perfil mas isso tem um potencial muito grande eu quando vejo todas essas coisas eu vejo que fazendo uma retrospectiva nós saímos de uma época de negócios pequenos quem teve a oportunidade de viver como eu no interior de infância a forma como as pessoas faziam o negócio era assim era assim eu preciso ter um negócio aqui para você na vendinha o que aconteceu nas últimas talvez entre a década de 70 80 90 2000 a massificação os grandes hipermercados a produção em massa e tal fez a gente se afastar do consumidor e o que eu estou vendo agora no digital que é muito legal de viver é uma grande oportunidade de reaproximação das pessoas usando tecnologia certamente para poder ganhar escala mas também colocando uma pitada de coraçãozinho assim né colocando uma pitada de coração porque as pessoas gostam de coração as pessoas gostam de ser tratadas de uma forma mais próxima e eu acho que esse acho que é um desafio para todos nós mas que tem dinheiro na mesa acho que a boa notícia que eu tenho para dizer no congresso de vendas assim isso aqui vende né e estamos aqui para isso né então muito obrigado vou pedir para que a gente as perguntas obrigada Murilo palmas pessoal e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho